Música Começa agora Bola na rede Bola na rede Debate, entrevistas, informação, interatividade Tudo o que você precisa saber e pra ficar bem informado Fique ligado Começa agora Bola na rede Bola na rede A magia e o amor vão se reencontrar Coração bate mais forte quando vê o Natal chegar Trazendo pra eles tinha paz, o amor e a união Alimenta nossa alma e aquece o coração É Natal, é tempo de amor É Natal, é tempo de alegria Vem pra Erechim viver essa magia É Natal, é tempo de amor É Natal, a vida ganha mais dor É Natal, é tempo de alegria Vem pro Natal de Erechim Vem viver essa magia Prefeitura de Erechim Prefeitura de Erechim Secretaria de Cultura e Esporte Cartão Saúde Santa Mônica Cartão Saúde Santa Mônica 454-991-26-0955 Ou ligue 352-05-05-00 Cartão Saúde Santa Mônica Um novo jeito de cuidar de você Realize o sonho com um lugar pra chamar de seu Procure as lojas identificadas com cartaz da campanha Comprar em Erechim é mais legal Compras acima de cem reais Dão direito a um cupom Preencha o cupom Deposite nas urnas das lojas participantes E concorra a prêmios Incluindo duas motos e um apartamento com dois dormitórios e garagem Sorteio dia vinte e sete de dezembro Comprar em Erechim é mais legal Parceria Prefeitura de Erechim Patrocínio Cicred Realização CDL Erechim Cressol cooperar é realizar A Cressol estará presente na sexta feciata em Três Arroios De trinta de novembro a três de dezembro Esperamos sua visita para conhecer nossos produtos e serviços Ter uma boa conversa e tomar aquele cafezinho Que você só encontra no estande da Cressol Não deixe de prestigiar este grandioso evento Vem junto Porque com a Cressol é simples fazer bons negócios Esperamos por você na sexta feciata em Três Arroios Muito mais saúde e mais economia Experiência, alta tecnologia Vem com a gente e o futuro te convida Qualidade de água e qualidade de vida Água limpa Vossos artesianos Água limpa Mais de vinte anos Água limpa Ligue trinta e cinco vinte e dois Onze zero zero Vossos artesianos Água limpa A farmácia Farmavita chegou Com sua sexta loja Na rua Sergipe quinhentos e cinquenta e cinco No bairro Bela Vista Aproveite o show de ofertas de inauguração Tomada para assaduras Nistatina mais Óxido de zinco Apenas nove e noventa Praudas Pampers Bag Com preço especial Crime dental com zap apenas dois e noventa Antialérgico Loratamed Dez miligramas nove e noventa Televendas trinta e sete e doze Cinco e nove e trinta Watts nove Nove e treze nove e um setenta e oito dezoito Farmavita Sempre o melhor pra você E a lá Léo Santana na minha loja E aí Vai pagar como? Ah Vou pagar no cartão Cicred E é de inserir ou aproximar? Cara Esse é de aproximar mesmo O cartão Cicred Aproxima a gente De experiências E ofertas E ainda vem com o atendimento próximo Que só o Cicred oferece Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem comprar Peça o seu cartão Cicred A espera acabou A hora da reforma é agora Festival PagMenos Carvalho Materiais de Construção Olha que oportunidade imperdível Tubo PVC Amanco Vaven só R$ 19,90 Tubo PPR Amanco Vaven apenas R$ 23,90 As melhores ofertas e os melhores produtos Pra reformar sua casa Tubo de esgoto Amanco Vaven por apenas R$ 75,90 Não perca tempo Vem aproveitar Festival PagMenos Carvalho Materiais O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ter com quem comprar É confiar É realizar Vou no Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem comprar Se além de resultados você valoriza família, espiritualidade E valores como ética, respeito e acolhimento Vem para o São José Teu lugar é aqui Uma escola completa da educação infantil ao ensino médio Matrículas abertas, vagas limitadas Vem para aprender Os sonhos é... Tchau E aí E aí E aí E aí E aí O Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno equipamento para o tratamento de cálculos renais, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas, enfermeiras e técnicas, profissionais altamente treinados e qualificados. O Centro de Tratamento de Cálculos Renais atende pelos convênios, convênios IP, Unimed, Copo Saúde, Taquimed e São Camilo. Além dos planos, também atende pelo Cartão Saúde Santa Mônica, Centro de Tratamento de Cálculos Renais. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Décio Nonnemacher e Dr. Henrique Nonnemacher. Santa Mônica, localizado na Rua Itália. Fone 3522 0500. Somos a Cressol, uma instituição financeira cooperativa. Mas o que fazemos não é só sobre dinheiro ou transações. É sobre investir em você, em quem estiver por perto. É sobre falar simples, mas ser eficiente. É sobre se relacionar e ser acessível. Somos a cooperação de um Brasil inteiro. Acreditamos na força e na união. É gente como a gente que nós buscamos. Gente para compartilhar, investir e desenvolver. Gente para cooperar. A Cressol é para mim, é para você, é para todos nós. E de cooperação a gente entende. Vem junto. Somos a Cressol. Vestibular de Verão Uri, segunda edição. Entre para a turma da Inteligência Natural. Acesso via prova de redação online ou nota do Enem. Inscreva-se e saiba mais pelo site vestibularuri.com.br e future-se. Vestibular de Verão. Cristalina, o mais puro chimarrão. E aí, tudo certo, gente? Muito boa tarde, você que se acompanha a gente. Aquele abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado por você estar conosco em nosso programa também. Um grande abraço a você que participa. Manda seu recado. Vamos ajustar a câmera aqui. Isso. Vamos ajustar a câmera aqui. Aos pouquinhos. Isso. Muito bem. Muito bem. Você vê aí no detalhe a foto do Ipiranga, né? O pessoal que já está fazendo treinamento. A gente vai falar já na sequência. E nós vamos falar com você a respeito disso e muito mais. Vamos ao vivo em nome do Cicred. Isso mesmo. Venha seja nas agências físicas ou nos canais digitais. Conte sempre o Cicred para cooperar com sua vida financeira. Afinal, não é só dinheiro. É ter com quem contar. Cicred. Gente que coopera, cresce. Também com a gente em Meganet. É a melhor internet direitinho. Você sabe, né? É essa aqui que nós estamos... É essa que nós estamos usando, né? Em Meganet, né, gente? A melhor internet... A melhor internet... A melhor internet direitinho, né? Muito bem, né? Dito isto, também vamos falar da Estacione Rotativa aqui na Nelson. Ele é 180 no Centrão Direitinho. Telefone 549-9142-0872. E o Hotel Vivendas. Aquele abraço à galera do Hotel Vivendas, né? Um grande abraço à galera lá do Hotel Vivendas. Nossos parceiros também, né? Aquele abraço especial. Estão sempre conectados com a gente, né? Aquele abraço. Muito obrigado pela parceria. Obrigado por estar conosco também. Quica o Lanches. Aí na Tiradentes 468. A teleentrega 3321-2412. Ligou o seu lanche, chegou, viu, gente? Ligou o seu lanche e chegou. Também erva mate cristalina, mas puro chimarrão. Alô, Nery. Grande Nery. Eita, Nery, velho. Não é fácil, né? Um abraço a ele. Obrigado aí pela parceria também. Centro Clínico Santa Mônica, na Rua Itália 878. Aqui em Arixi. Um hospital completo, hein? Isso. Aproveita aí e faça o seu cartão. Saúde Santa Mônica. Colégio Franciscano São José. Venha para o São José. Seu lugar é aqui com matrículas abertas para 2024. Não espere para amanhã. Vai hoje. Roca Engenharia e Arquitetura, na Marcelino Ramos 217, no Centrão de Eritim. 3321-6343. Uri Campos de Eritim. Vestibular de Uri. Segunda edição, gente, hein? Há mais uma chance para usar aí o futuro a seu favor. Acesso via prova de redação online ou nota do Enem. Entre em contato, entre para a turma da Inteligência Natural. É só escolher o seu curso para reimaginar o futuro a toda prova. Vestibularuri.com.br e future-se. Também Pervo e Pizzaria. Você que gosta de uma boa pizza, hoje é dia, hein, gente? É sexta-feira, né? É, rapaz. Dá uma chegadinha aí na Leonois, 164, telefone 5435222020. Ou peça aí pelo aplicativo da Pervo. E se você disser que ouviu aqui, o Ed lá dá um desconto para você, viu? Pode ter certeza. Só dizer que você ouviu lá na Rádio Web que você vai ter um desconto, tá bom? Água Limpa, Poços Artesianos, em Erechim, Três Arroios. 54352236361996715520. Também Carvalho, materiais de construção e acabamento. O melhor para a sua obra, a tranquilidade para você. Consórcio Cressol. Pode transformar seus sonhos em realidade. Procure sua agência de relacionamento e descubra como. Vem junto, somos Cressol. E frutas da Riva, alô da Riva. Grande abraço, meu irmão. Obrigado aí pela parceria. Atendendo os mercados de Erechim, região aí com a fruteira na rua Santo Dalazém 253, aí no bairro Bela Vista, hein? Entre em contato pelo telefone 3519-0875 ou pelo zap 999236573. Eu falei frutas da Riva do meu amigo da Riva. E próspera contabilidade, o caminho certo para você não se enrolar aí na sua contabilidade. Entre em contato aí com a Adri no 99067723 ou 91492131. Aí na Valentins Abonato 330, ao ladinho aí do Clube Atlântico, tá bom? Também Farmavita, gente. É, são sete lojas, hein? Seis em Erechim e uma em Getúlio Vargas. As compras acima de R$ 50,00. Mas a tele-entrega é por conta da Farmavita. Dito isto, vamos começando mais um programa, gente. Isso mesmo, hein? Começando mais um programa. É, rapaz. Vamos falar do Ipiranga, né, gente? O Ipiranga, você vê a foto aí na tela aí atrás, né, gente? O Ipiranga que começou os seus treinos, né? O Testone já fez aí os seus primeiros, os primeiros testes, né? Fez os primeiros treinamentos. O Testone, né? Aí você vê já no detalhe. Isso, você vê no detalhe a foto aí dos jogadores já fazendo o seu primeiro treino, hein, gente? É, rapaz. Isso, é bom, né? Aí você vê mais uma foto. O elenco do Ipiranga tá chegando gente, tá chegando gente. A gente ainda não parou aí de chegar. É, rapaz. Não parou de chegar ainda o grupo do Ipiranga, né? Aí você vê no detalhe aqui o capitão Heitor, que este ano também permanece aí no Colosso da Lagoa, né? O elenco do Ipiranga tá chegando aos poucos, tá sendo montado o time, né, gente? É, rapaz. É uma boa, hein? É uma boa mesmo, né? Muito bem. É, do Ipiranga a gente tem muito pouco gente assim, porque o pessoal tá treinando, né? O Testone já tá fazendo os seus primeiros, fazendo os seus primeiros treinamentos. E a gente vai acompanhar, claro, de perto. A gente vai acompanhar de perto, sim, sem dúvida nenhuma, os treinamentos aí no Colosso da Lagoa, né? Muito bem. Programa Bola na Rede. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado mesmo por você estar com a gente também em nossas transmissões. Sempre é um prazer saber que você está junto com a gente, tá bom? Participando, mandando seu recado. É mais do que bem-vindo à sua participação, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. A gente tem o futsal, né, gente? É, rapaz. Segunda-feira, hein? Segunda-feira, dia 4, às 20 horas, no Caldeirão do Galo. Nós vamos estar lá. Você pode acompanhar com a gente, pode acompanhar com a gente. A gente vai estar transmitindo o jogo da volta da semifinal aí, gente. Da semifinal da LNF, né? Da Liga Nacional de Futsal. Será um grande jogo. Com certeza, né? Ainda tem ingressos, viu? Você pode comprar aí pelo site do Atlântico, né? O site do Simpla também você pode comprar. Os ingressos para assistir esse jogo na segunda-feira, às 20 horas, no Caldeirão do Galo, que vai feirei. O jogo de volta, né? O primeiro jogo, o Atlântico venceu por 10x7. Um jogão de bola, gente. Foi incrível, né? O que o Atlântico fez lá em Cascavel. E agora o jogo de volta, né? Está a um passo, gente. A um passo da grande final da Liga Nacional. Um título que o Atlântico ainda não tem. Em toda a sua trajetória aí há mais de 20 anos, não tem esse título, né? Dito isso, a gente tem umas entrevistas. Temos uma entrevista com o Paulinho Sananduva e também temos com o Rick e com o Eric. O Eric que é a prata da casa, o menino prata da casa, né? Mas lembrando, gente, que dia 7 mudou a data, hein? Era dia 6, mudou a data. Dia 7, às 20 horas, também tem o jogo da volta. Isso mesmo, o jogo da volta envolvendo aí o Atlântico e a Cercesa, né? O Atlântico e o Cercesa, às 20 horas, no Caldeirão do Galo. E esse sim, a gente tem direito de imagem. A gente vai transmitir para vocês. Já está no YouTube ali. Você que vai lá já se inscreve no nosso canal, gente, no YouTube. Isso já está lá programado o nosso jogo para o dia 7, às 20 horas, no Caldeirão do Galo. A gente vai transmitir com todo amor e carinho lá para você, tá bom? Então, já vai lá e já ativa lá a notificação. Você vai acompanhar com a gente também, tá bom? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui como é que está. Vamos ver aqui. Isso. Vamos ver aqui como é que está. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ouvir primeiro o Eric. Vamos ouvir o Eric. O que o Eric falou para a gente aí do jogo lá de Cascavel. E o jogo já projetando aí o jogo aqui no Caldeirão do Galo. Tá bom? Vamos lá. Diga aí, Eric, o que você pensa desse jogão menino que é prato da casa. É uma grande promessa o nosso fixo aí. Eric, do Atlântico. Então, a gente chegou pela segunda vez consecutiva na semifal da liga. Acho que foi um grande jogo. Mas sabendo a dificuldade que ia ser lá. A torcida era muito fanática. A torcida, né? Então, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Muito disputado. E foi resolvido no detalhe, né? Muitos gols, um para cada lado. Mas fez um grande jogo. O cara fica um pouco ansioso, né? Acho que é normal disso. O cara fica mais ansioso. Mas é bom jogar jogos assim. Porque é muito disputado e é bom disputar desse momento. Projetando o jogo já para segunda-feira aqui no Caldeirão do Galo. Vai ser um espetáculo, né? Sem dúvida, né? Qual é a expectativa tua para esse jogo de segunda-feira, Eric? A expectativa é muito boa, né? Vamos se preparar bem na semana. Vai chegar nesse jogo aí e garantir a paga para a final. Dá, né? Ainda mais se o cara fizer um gol. A mãe, a irmã, a namorada, a torcida ali. O cara tem que morar com eles. Com certeza, né? Como aconteceu no ano passado. Vamos ver se esse ano eu consigo também fazer. Muito bem, Thaí. Então você ouviu o menino Eric Prata da Casa, né, gente? A gente faz alguns jogos do Sub-20. E a gente sabia que esse menino ia, claro, com certeza, despontar aí também no futsal. O Eric que falou com a gente. Também agora vamos ouvir o Rick, né? O Rick que também falou com a gente. E a gente vai postar, claro, esse bate-papo que fizemos com o Rick lá no Caldeirão do Galo. Projetando o jogo também de segunda-feira. E falando do jogo da Cascavel também. E ele disse que pelo tempo que ele teve, tem vários jogos aí. Assim como o Grilo também falou, né? Que nunca tinha visto assim um placar tão elástico, né? 10 a 7, né? Vamos ver o que o Rick falou. Fala, Rick. Obrigada a Deus. Rick, fala pra gente daquele jogão de bola Cascavel lá e Atlântico. Cara, é um jogo onde a gente soube manter o controle, né? Mesmo saindo atrás do placar. Nossa equipe mentalmente estava muito forte naquele jogo. E acredito que a gente manteve a nossa postura. Manteve o nosso padrão de jogo. Nosso ritmo. E conseguimos sair com a grande vitória. Não, eu ainda não tinha visto. Na Liga Nacional, a semifinal, eu não tinha visto. Rick, a torcida faz diferença? Faz diferença, faz diferença. Lá é um lugar muito difícil de jogar por conta disso também. Empurra muito o time deles. E acredito que por isso eles são também muito fortes em casa. Estamos comendo atrás. Estamos trabalhando pra isso. Acredito que o grupo todo vem muito bem. De parabéns aí por tantos gols a gente está fazendo. Nossa equipe vem equilibrada. Os artilheiros, eu acho que entre os 10 tem 3. Então, eu acredito que 3 ou 4. Então, acredito que o nosso grupo vem muito forte, né? Buscando aí sempre muitos gols e espero poder fazer um gol e fazer a alegria da torcida. Com certeza, esperamos todos aqui no Caldeirão, na segunda-feira às 8h, pra esse grande jogo que a gente sabe que será muito importante, né? Pra nossa caminhada aí. Se Deus quiser, a gente garantir a nossa vaga pra final. Tudo bem, graças a Deus. Tá aí, então, o Rick falando com a gente também. Aquele bate-papo aí com o pessoal, né? O Rick que também estava com a gente aí, né? Muito bem. Rick falando do jogão de bola e convidando até a torcida, né? Pra chegar aí na segunda-feira no Caldeirão do Galo, né? Paulinho Sananduva também falou conosco, gentilmente. Ele é uma pessoa fantástica, um excelente profissional. O técnico Paulinho Sananduva. Fala, Paulinho! Olá, boa tarde. Um jogo com um placar atípico pra uma semifinal. Mas são características das duas equipes que se lançaram bastante ao ataque e conseguiram, principalmente nós, conseguimos traduzir em gols na maioria das chances que a gente teve. Claro que isso é difícil de se repetir, mas é a essência do futsal, né? Você tem a oportunidade, você tem que procurar fazer, porque o adversário também muitas vezes se aproveita dessa situação. Então foi um jogo atípico, um placar também que fugiu aos padrões normais dentro do futsal, mas que eu acho que quem ganhou com isso foi o público que assistiu um grande jogo e os torcedores que ficaram em casa também. E agora, pro dia 4, na segunda-feira, às 20 horas, teremos novamente o mesmo adversário, o Cascavel. Provavelmente será um jogo diferente. As equipes serão as mesmas. E a gente vai procurar dentro de casa ter, acima de tudo, uma organização tática defensiva um pouco melhor. A gente teve alguns lances que a gente sabe que vai ter que melhorar bastante para que a gente não seja pego de surpresa, mas que eu tenho certeza é que com o passar dos treinamentos até segunda-feira, a gente pode corrigir muito bem isso aí. O time está completo, todos os jogadores, né? A gente treina todos os dias, até segunda pela manhã. Como eu disse, preparar a equipe da melhor maneira possível para chegar mais uma vez na fina. Foi um jogão de bola. Por que você comentasse um pouquinho sobre esse lugar ao chão? Olha, eu assisti boa parte do jogo, depois assisti um pouco da prorrogação. Eu acho que o Uruguaiana fez valer o fator local, pressionou, sempre pressionou desde o início. Fez os gols usando uma superioridade numérica de 4 contra 3 em virtude das expulsões dos dois atletas e inteligentemente entrou com o goleiro linha. Isso está demonstrando que o interior do Rio Grande do Sul tem bons talentos, está crescendo novamente. E a gente espera que no futuro próximo essas equipes estejam participando, quem sabe, de uma Liga Nacional B, para que possa cada vez mais oportunizar jovens atletas a ingressarem e terem oportunidade dentro das grandes equipes do futsal. Paulinho Sananduva, obrigado, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos. E aí, então, a gente ouviu, é, ouvimos aí o Paulinho Sananduva, gentilmente ele sempre nos atende, né, maravilhosamente. Aí a gente acompanhou um pouquinho do treino do ginásio do Galo, nessa sexta-feira, né, gente? Sexta-feira aí acompanhamos o jogo importante, né, o jogo no Caldeirão do Galo, que vai ter na segunda-feira, a gente acompanhou os treinos, né? Acompanhamos os treinos no Caldeirão do Galo nessa tarde de sexta-feira, né, gente? Sexta-feira. Muito bem. Aí você vê o ginásio, o pessoal já fazendo aquele, aquela brincadeira, né, antes do treino, né? Fazendo aquele bate-papo, né? Aquela jogadinha clássica, né? João Bobo, que nem diz o outro, né? É, rapaz, é aí, tá bom. Então, gente, combinado, né? Na segunda-feira, você sabe, segunda-feira, 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 grande decisão, é uma grande decisão, isso envolvendo aí, é claro, o Atlântico diante aí do Cascavel, né? Muito bem. A gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai a um pequeno break comercial. Isso, a gente vai a um pequeno break comercial. Depois eu volto aí pra dar um boa tarde ou boa noite, como queiram pra vocês, né? Certo? Combinado? Vamos lá, então. A pagia e o amor vão se reencontrar Coração bate mais forte quando vê o Natal chegar Trazendo pra eles tinha paz, o amor e a união Alimenta a nossa alma e aquece o coração É Natal, é tempo de amor É Natal, a vida ganha mais cor É Natal, é tempo de alegria Vem pra Eregin viver essa magia É Natal, é tempo de amor É Natal, a vida ganha mais cor É Natal, é tempo de alegria Vem pro Natal de Eregin Vem viver essa magia Prefeitura de Eregin Secretaria de Cultura e Esporte Cartão Saúde Santa Mônica Convênio com inúmeras especialidades médicas Descontos em consultas, exames e cirurgias Centro de vacinas, odontologia, farmácias, óticas, clínicas de estética Fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, academias e muito mais Renove o seu cartão agora mesmo e comporra um kit presente do Boticário Descontos de oito por cento nos presentes Boticário para o fim de ano Chame no WhatsApp Cinco quatro nove noventa e um vinte e seis zero nove cinquenta e cinco Ou ligue três cinco dois dois zero cinco zero zero Cartão Saúde Santa Mônica Um novo jeito de cuidar de você Muito mais saúde e mais economia Experiência, alta tecnologia Vem com a gente e o futuro te convida Qualidade de água é qualidade de vida Água limpa Poços artesianos Água limpa Mais de vinte anos Água limpa Ligue trinta e cinco vinte e dois onze zero zero Poços artesianos Água limpa Água limpa Poços artesianos Em Erechim Empresa A espera acabou A hora da reforma é agora Festival PagMenos Carvalho Materiais de Construção Olha que oportunidade imperdível Tubo PVC Amanco Vaven só dezenove e noventa Tubo PPR Amanco Vaven apenas vinte e três e noventa As melhores ofertas e os melhores produtos para reformar sua casa Tubo de esgoto Amanco Vaven por apenas setenta e cinco e noventa Não perca tempo Vem aproveitar Festival PagMenos Carvalho Materiais de Construção O Cicred inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicred Não é só dinheiro É ver com quem contar É confiar É realizar Se além de resultados você valoriza família, espiritualidade e valores como ética, respeito e acolhimento Vem para o São José Teu lugar é aqui Uma escola completa da educação infantil ao ensino médio Matrículas abertas, vagas limitadas Queriendo aprender Com sonhos acreditar Com sonhos acreditar Se além de resultados você valoriza Música Tchau, tchau. O Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno equipamento para o tratamento de cálculos renais, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas, enfermeiras e técnicas, profissionais altamente treinados e qualificados. O Centro de Tratamento de Cálculos Renais atende pelos convênios, convênios IP, Unimed, Copo Saúde, Taquimed e São Camilo. Além dos planos, também atende pelo Cartão Saúde Santa Mônica, Centro de Tratamento de Cálculos Renais. Médicos responsáveis. Somos a Cressol, uma instituição financeira cooperativa. Mas o que fazemos não é só sobre dinheiro ou transações. É sobre investir em você, em quem estiver por perto. É sobre falar simples, mas ser eficiente. É sobre se relacionar e ser acessível. Somos a cooperação de um Brasil inteiro. Acreditamos na força e na união. É gente como a gente que nós buscamos. Gente para compartilhar, investir e desenvolver. Gente para cooperar. A Cressol é para mim. É para você. É para todos nós. E de cooperação a gente entende. Vem junto. Somos a Cressol. Vestibular de Verão Uri, segunda edição. Entre para a turma da Inteligência Natural. Acesso via prova de redação online ou nota do Enem. Inscreva-se e saiba mais pelo site vestibularuri.com.br e futuros. É saborosa e a embalagem é divina. Tem qualidade e é gostosa em qualquer clima. Seja no inverno ou no forte do verão, O mais puro chimarrão é com erva cristalina, muito bom. Em casa, na praça, na rua, na esquina, só uso a erva cristalina. A moída grossa, suave ou fina, com chá ou sem chá, é cristalina. Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. Muito bem, muito bem. Vamos encerrando mais um programa. A gente agradecendo os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Por mais essa semana, mais este mês, né? Começamos mais um mês, hoje é dia 1º. Isso, dia 1º já de dezembro de 2023. Em nome do Cicred, também com a gente, MHNet, Estacione Rotativo, Hotel Vivendas, Quicão Lanches, erva mate cristalina, mais puro chimarrão, Sedemania, Centro Clínico Santa Mônica, na rua Itália 878, Colégio Franciscano São José. Venha para São José, seu lugar aqui, com matrículas abertas para 2024, Roca Engenharia. Uri Campos Gerigim, vestibular segunda edição, vestibularuri.com.br e Futurice Pervoio Pizzaria, melhor pizza da cidade, 5, 4, 35, 22, 20 e 20. Água limpa, poças artesianos em Erechim, Três Arroios Carvalho, materiais de construção e acabamento, o melhor para a sua obra, tranquilidade. Para você também, consórcio Cressol pode transformar seus sonhos em realidade. Procure sua agência de relacionamento e descubra como. Vem junto! Frutas da Riva, do meu amigo da Riva, na Santo Dalazém 253, no bairro Bela Vista, 5, 4, 9, 9, 9, 23, 65, 73. Próspera Contabilidade, na Valentim Exabonato, Farmavita, seis lojas em Erechim, uma em Getúlio Vargas, compras acima de 50 reais, a sua teleentrega é gratuita. Desejo a vocês todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus, eu fico com Ele e digo a vocês, muito obrigado pela sua participação, obrigado por você estar conosco também. Valeu, gente! Tchau, tchau! Fui! Fui! Você ouviu Bola na Rede Bola na Rede O seu programa esportivo Fique ligado Web Rádio Voz Diretivo A Web Rádio